Olá pessoal, tudo bem? Na nossa dica de hoje vamos tratar sobre a data da realização das convenções partidárias. Qual é o período que os partidos políticos realizam as suas convenções? Primeiro, convenção partidária refere-se a uma reunião do partido político para deliberar sobre os seus temas internos. Ah, quem é que vai ser o presidente do partido político? Quem vai ocupar o cargo de secretário? Quais serão as próximas estratégias partidárias? O que esse partido político vai defender? Estes temas são deliberados nas convenções dos partidos políticos por se referirem a temas internos, a uma matéria interna corpores. A data da realização das convenções partidárias não pode ser redefinida pelo legislador. Compete ao próprio partido político, ao estatuto do partido, ao ato de convocação da convenção, estabelecer o período de realização dessas reuniões partidárias. Isso porque os partidos políticos receberam da Constituição Federal a autonomia, que é o poder para definir as suas próprias regras. Não cabe ao legislador substituir-se aos partidos políticos e interferirem no seu funcionamento. Não pode, a lei não pode tratar dessa matéria, vírgula. Salvo quanto a convenção partidária para a escolha de candidatos, por causa do reflexo eleitoral desta convenção partidária, por causa do impacto dessa escolha de candidatos, do impacto que essa escolha causará na realização das eleições, esta convenção partidária com finalidade eleitoral tem a sua data definida pela lei. Compete à lei estabelecer uma janela para que os partidos políticos escolham os seus candidatos e assim esses candidatos tenham a inserção dos seus dados na urna eletrônica. Porque se o partido político pudesse escolher candidatos a qualquer tempo, nós teríamos dois problemas. Primeiro problema, se o partido político com muita antecedência escolhesse os seus candidatos, nós teríamos o início precoce das disputas eleitorais. Por outro lado, se os partidos políticos retardassem a escolha dos seus candidatos, nós teríamos um outro problema, o problema de viabilizar a inclusão do nome dos candidatos na urna eletrônica. Por essa razão, a lei estabeleceu um prazo único para que todos os partidos políticos escolham os seus candidatos. Escolhidos os candidatos, os partidos vão à justiça eleitoral e fazem o pedido de registro de candidatos. Qual é a data da realização das convenções partidárias? Pessoal, segundo o artigo 8º caput da lei 9.504, os partidos políticos devem escolher seus candidatos e deliberarem sobre a formação das coligações entre os dias 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano das eleições. Este é o período da escolha em convenção partidária. Escolhido os candidatos, os partidos políticos têm até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições para fazerem o pedido de registro de candidatura, apresentar o pedido de participação das eleições dos seus candidatos. Então, escolha em convenção 20 de julho a 5 de agosto. Prazo fatal, limite para o pedido de registro de candidatura até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições, conforme prescreve o artigo 11 caput da lei 9.504. Com isso, a gente conclui a nossa dica de hoje. Eu espero que Deus te abençoe, que Deus te guarde, proteja sua família e eu te espero aqui em uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho